Ficou bonito ou não ficou bonito? Tô só. Tô brincando. Hã? O que que tu falasse? Ficou. O que tu tá vendo aí? Nada, filho. Vem, vem, vem que eu te ajudo, cara. Vai, vai, vai. Meu, tá bom, tá bom. A porta aqui, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E olê, olê, olá. O B que eu vou decorar. O B que eu vou decorar. E olê, olê, olá. Galera, a parada é a seguinte. Acabamos de chegar. Meu Deus, vai bater aí, cara. Vai, vai. Pode vir, pode vir, pode vir. No amarelinho aqui não tem problema. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tá bom, tá bom. Tá com medo, né? Tá com medo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cuidado. Ixi, rapaz, galera. Esse é o problema das vagas aqui do beco, tá ligado? Porque é o seguinte, mano. Aqui cabem quatro carros, tá ligado? Só que a parada é a seguinte, mano. Esse carro do Felipe tá abandonado aqui faz tempo, ó. Ó, ó como é que tá os pneus. Murcho já. Tudo acabado aqui, ó. Tá criando terra embaixo dos pneus já, tá ligado? Olha aí, tudo sujo. Por quê? Porque quebrou. E tá aqui faz tempo. E o Felipe tem que chegar um pouquinho mais pra frente. Meu Deus do céu. Bom, a parada é a seguinte, galera. Como vocês viram no vídeo passado, a gente acabou de comprar... A gente não. A gente não. Mas eles vão me pagar. Eu acabei de comprar mais de duzentos reais. Mais de duzentos reais só em decoração pra decorar este beco aqui, galera. E deixar este beco coisa mais filé do mundo. O beco mais bonito de todo o Brasil, galera. Eu quero ver uma rua mais bonita que a nossa. A gente vai pintar a rua. Vamos fazer a bandeira do Brasil aqui no chão. Vamos sim. Só que hoje, galera, a gente vai decorar. Tudo que tiver pra decorar, a gente vai decorar. Não é à toa que foram mais duzentos contos, galera. Duzentos reais, tá ligado? Tá tudo ali na caminhoneta ali. Deixa eu ir lá pegar lá. Vou aproveitar pra ir lá pegar. Pera aí. Aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Meu Deus, quanta coisa. Bora, galera. Bora. Cadê a animação? Vamos, velho. Felipe, tem que trazer as coisas que estão aqui atrás aqui, homem. Vai, 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 vai. O Aré deixou tudo ali atrás. É, é. Mas tem que pegar, né? Tem que pegar. Todo mundo tem que se ajudar. Galera, tudo isso aqui, tá? Tem bandeira aqui. Tem 64 mini bandeiras aqui, tá ligado? Tem uma bandeira grande, tá ligado? Tem gravata. Tem negócio pra cabeça. Tem bluzina. Galera, tem muita, mas muita coisa, tá ligado? Além disso, mano, a gente vai assistir os jogos do Brasil aqui no Beco. Só que é o seguinte. É o seguinte. Não vai achando que é folia. Vai ter ingresso e a gente vai cobrar ingresso pra vir assistir aqui. Vamos ou não vamos cobrar? Claro, com toda certeza já vai ter um segurança ali que nós já contratamos. Exatamente. 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 Então é o seguinte, galera. Pra entrar aqui vai ter que ter ingresso. Promoçãozinha. Diga. Diga. 1 é 5, 3 é 15. Promoção. Muito gostei da promoção. 1 é 5, 3 é 15. Exatamente. Pra assistir a Copa do Mundo aqui no Beco. No telão. Tudo enfeitado. E com direito a pipoca. É. A pipoca vai ser a parte. Eu pensei aqui. Imagina o telão aqui assim, ó. Não. Ia ficar legal. Ia ficar legal. Mas é o seguinte. Tem que conversar com o vizinho aí e tal. Vamos fazer o seguinte. Nós ainda vamos planejar onde é que vai ser esse telão. Tá ligado? Bom. Tudo isso aqui galera foi o que a gente comprou. Tá ligado? E a partir de agora a gente vai começar a decorar o beco. Seguinte. Preciso da ajuda de todo mundo. O Jorge já falou que não vai ajudar. Claro que eu vou. Eu não quero vocês brigando, tá? Eu não quero vocês brigando, tá? E é o seguinte. Já pode botar tudo aí que eu que não vou fazer nada. Já paguei mesmo? Já paguei mesmo? Quero nem saber. Vambora. Vamos lá. O Aranha. Quem é que corta melhor? Pronto. O Jorge cortou. A gente corta melhor do que o bachula aqui. O bachula aqui é muito devagar. Olha como é que vai. Melhorou. Começou a aprender, começou a aprender. Por aí bachula. Vai com tudo. A parada é a seguinte, a gente está cortando agora aqui todas as bandeiras. São exatamente sessenta e duas bandeiras. São sessenta e quatro. Sessenta e quatro bandeiras que a gente tem para cortar. É muita bandeira, tá ligado? Só quatro. Botar uma em cada galho. Vai dar para decorar o beck inteiro. Uma em cada galho e uma na casa. Ali na casa do Araíli a gente vai ter que decorar. Porque o telão que a gente vai assistir vai ser lá na tua casa. Já estou te avisando. Eu comprei uma televisão de oitenta pulo agora. Essa eu quero ver. Oitenta pulo rudo. Oitenta pulo rudo. É ali que vai ter o churrasquinho, o pagodinho. Vai, mamãe. Eu juro que vou tomar Guaraná. Vou tomar Guaraná. É quatro mil reais numa turrascuna. Quatro mil reais numa churrasqueira? Pelo amor de Deus. Pronto. Galera, é o seguinte. Eu preciso da ajuda de vocês porque é o seguinte. O que acontece? A gente está com algumas ideias de fazer aqui. Já foram metade das bandeiras. Então é o seguinte. A gente está com algumas ideias. Eu preciso da ajuda de vocês para saber aonde que a gente vai decorar certinho. Tá ligado? Deixa aqui nos comentários. Porque a única decoração agora que a gente tem é aquela bandeira ali. Tá ligado? É a única bandeira que a gente tem aqui no beco. É a do vizinho. Tá ligado? Tudo isso aqui. Tudo, galera. Tudo que vocês estão vendo vai ficar decorado. Olha aqui. Olha a extensão. Olha a extensão de bandeiras. Olha isso aqui. Olha o tanto de bandeira. Tá ligado? Fora as coisas que tem aqui ainda, galera. E fora as outras que a gente já cortou, mano. Tem muita coisa. Bom. Eu estou até pensando em... Sei lá. Não sei. É... Subir ali na janela da vizinha. Decorar ali também. Dar umas bandeiras para ela. Para ela decorar ali também. Ah. Sei lá, velho. Sei lá. Eu acho que... Mano. Eu e a vizinha... Eu estou feliz, galera. Estou feliz. Tá ligado? Embora todos os meus amigos estejam falando besteira. Que estão vindo falando besteira. Meu coração está... Meu coração está feliz. Entendeu? E eu quero muito ela. Então... Em breve vai dar certo. Tá ligado? Vamos que vamos. Olha só. Olha só isso aqui, galera. Olha só como é que está ficando, mano. A minha casa aqui, galera. A frente da casa está praticamente pronta, galera. Praticamente pronta. Só que é o seguinte. O aranha, ele está usando outra técnica para prender as bandeiras. Tá ligado? Ele está usando uma técnica que chama durex. Entendeu? Ele já botou... Ah! Está voando as bandeiras ali, cara. Está voando as bandeiras aí, homem. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Traz aí. Já botou a escada aqui. Olha como é que ele está fazendo essa técnica que chama técnica do durex, galera. A gente usou... Que isso, homem? O que que foi, cara? Eu não vou dar o que estou fazendo essa técnica. O que que tu fez, cara? O que que tu fez, hein? Hã? Eu sabia. O que? Ele está... Ele está louco. Mano, o que que ele falou? O que que tu falou? Ele está pindo lento. Ele está pindo lento. Tu não vai roubar minhas bandeiras, cara? Tu não vai roubar minhas bandeiras, seu demônio? É fácil. Estou de olho em ti, ó. Pronto. Aí, ó. Isso é muito mais fácil, né? Olha aqui. Olha aqui o beck enfeitado da copa, cara. Olha lá. Tá beleza ou não tá beleza? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu tenho um monte ali para colar, tá ligado? Bom, galera. A frente da minha casa... Tu não vai roubar essas bandeiras de mim, cara? Tu... Vá! Bernardo! Vá daqui! Seu demônio! Eles me escorrem pra caramba! Vá daqui! Peguei tu! Vai, vai, vai. Me dá as bandeiras, vai. Tu não vai roubar. Quem vai comprar. Vai, 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 seu demônio. Meu Deus do céu. Bom, galera. Olha só como é que está ficando. Olha só como é que está ficando. Isso aqui está ficando lindo. Oh! Estou de olho em ti, tá? Estou com o teu pai aqui também. Vai deixar ele roubar ou não vai? Não, não. Já vai entregar. Eu esperei. Eu espero bem que sim. Você sabe muito bem que aqui no beco não se rouba nada. Não se rouba nada. Não se rouba nada. Entendeu? Segurança. Isso aqui é um negócio pra mim, cara. Demônio. Bom, galera. Seguinte. Vamos ver qual que vai ser o próximo ponto que a gente vai decorar. Falei. A bandeira do beco? A bandeira ali, eu acho que... Vamos ver. Não sei. Vamos arrumar um ponto. Falei. A bandeira tem que ficar? A bandeira vai ficar ali. A bandeira vai ficar ali. A bandeira vai ficar ali. Vamos botar ali, ó. Ali. Pequenininha ali. A bandeira granana tem que ir lá, né? Lá em cima. O que tu me diz? Acho que fica legal ou não? Fica legal, né? Ou então lá no portão do aranha, cara. Lá no portão do aranha. Mas aqui também fica legal. Na porta do beco. Lá na porta nós vamos botar um negócio também. Vamos espalhar as bandeirinhas por todo. É? Vamos, lógico. É que é nosso. Que o beco é o quê? Nossa. Que o beco é o quê? Nossa. Teu não é. Teu não é, né? É. Teu não é, né? Pode isso? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Tem que não sei, né? Não sei, não sei. Tu nem revistou ele, cara? Tu nem foi revistar ele pra ver se ele tava armado. Ele tem casa, cara. Hoje você não chegou armado, pelo menos, né? Pelo menos não veio armado. Dá uma voltinha aí. Pronto. Coisa boa. Ó a correria aí. Ó o radar. Vai dar multa. Tá correndo tão rápido que o beco aqui. Vamos lá. Vamos passar aqui, ó, galera. Vamos passar agora aqui, tá ligado? Deixa... Fuzil no carro. O quê? Fuzil onde? No carro. Tá com fuzil no carro? Não importa não. É? Tu experimenta pegar pra tu ver. Já... Experimenta tu pegar pra tu ver, cara. Depois sim, galera, a gente vai lá pra parte da frente do beco. Vamos lá pra parte da frente do beco decorar isso aqui, que daqui a pouco isso aqui vai ficar pronto, galera. Vamos que vamos. Olha só, olha só, velha. Vem, vem. Tá fugindo por quê? Tá fugindo por quê? Não tô entendendo. Tá moreninho, meu querido. Foi pra praia? É, foi pra praia. Aproveitava pra ir quando eu não estive aqui. Ué, quando eu tô, você não chama, né? Eu não fui pra praia e já não chamou. Ué, mas por que você tá prozeado? Quantas vezes você já foi e não te chamou? Quantas vezes eu fui pra praia e não te chamei? Já vê que tem piscina em casa, não precisa ir pra praia. Ah, tá vendo? Desumilde que nós não tem piscina em casa, né? Nós não tem piscina em casa, né? E aí, Dudinho, como é que você tá? Bom? Vem aqui pra ajudar a nós fazer a decoração aí. O que que você tá achando? Tá ficando bom ou não? Será que veio o Exo? 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 Ô, eu queria muito ver as Exo. Tô falando sério. A Argentina já tá indo embora. Mano, você viu que a Argentina já perdeu, viado? Por que ela já tá indo embora só porque ela perdeu um jogo? Mas, mano, perdeu, mano. Perdeu pro Emirados Árabes, viado. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Quer dizer, graças a Deus, não. Deixa eles lá e o Brasil pra cima. O Brasil tem lá. O Brasil tem lá. Tem que ganhar a final com o Brasil. O Brasil ganhar da Argentina na final. Aí seria top. Imagina ganhar em cima da Argentina na final. Seria louco. Dudinho, seguinte. Amanhã... Aliás, amanhã não. Quinta-feira. Quinta-feira. Ó, pra todo mundo ouvir aqui. Quinta-feira, primeiro jogo do Brasil, tá? Cinco reais o ingresso pra entrar no Brasil. Cinco reais o ingresso pra assistir com direito a pipoca. Tá? Pipoca é dois reais a mais. É, pipoca é dois pila a mais. É verdade, é verdade, é verdade. A gente vai botar um telão aí. Quem que é essa mosquinha? Sua nova amiga? Oi. É? Tudo bem, moça? Como é que você já tá? Bom, gostei do cabelo, viu? Parabéns. Acho que eu tô usando. Tô falando sério? É chiquetosa, né? É chiquetosa, né? Toda... Mentira. A motela, etc. Tá aí, me diz só uma coisa. Só uma pergunta aqui, ó. Aproveitar que tá os dois juntos aí. Vocês tão de boa, né? Não, eu tô de boa. É, Fê, nem gosto dele, nem gosto dele. Pra que isso, gente? É que vocês tão brigados ainda. Pronto. Tá vendo? Pode dar nele. Tá vendo? É, ó. É, ó. É, ó. Já tá pisando aí no bagulhinho. Bota aí. Comprei pra você. Já bota, já. Comprei pra você. Pronto. A tiarazinha. Ei, como é que você tá? Bora sério. Não, cheguei. Vamos trocar ideia. Deixa a bike aí. Vem com a bike aí e cheguei. Ah, galera. Preciso saber. Preciso saber de uma coisa. Como é que você tá? Tá melhor? Tô melhor. Tá melhor? E a Duda Marchense, como é que tá? Tá bem também. É? Como é que tá a amizade de vocês? Tá suave? Quem que é essa moça aí? Tua nova amiga? Sério? Ó. Você tá conseguindo fazer amizade na escola? Tô. Que legal, véi. Fico feliz, tá? De verdade. E aí? Tá ficando legal bem ou não? Tá da hora? Tá da hora? Olha lá a Casa do Aranha. Tem que ganhar agora? Não, agora só falta ganhar, né? Só falta ganhar. Olha lá. Olha lá ele. Meu Deus do céu. 3, 2, 1, mestre de bateria. Não, 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 não. Não, 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 não. Tinha que vir, né? Tinha que vir, né? Tinha que vir. Deixa aqui, viado. Deixa aqui, viado. Isso aqui é só pra quando o Brasil ganha, né? hoje ação favor pra mim não deixa esse moleque mexendo os bagulho porque ele está ligado que ele é complicado né velho só não obte eu tô falando sério falando sério não buzina é só quando ganhar tá vendo tá vendo vai vai lá para não só para quando ganhar né meu deus é bom galera seguinte ó é assim que tá ficando o beco tá ligado a gente já decorou tudo aqui tá ligado para lá também a casa do gaúcho a gente acabou de decorar também vai aqui só que eu tava filmando você caiu né bom galera parte de cima aqui também já tá da hora a casa do aranha tá completamente decorada já tá ligado pelo menos a parte da garagem aqui depois a gente vai decorar ali para dentro também ó ó o aranha resolveu ele botar tudo grudadinho aqui mano galera vou dar uma coisa pra vocês vergonha tá bom tá bonito tá bonito tá bonito tá ligado bom a bandeira grande galera a gente vai botar lá em cima o cara vai levar meu pelo meu Deus do céu a gente vai botar a bandeira lá em cima que vai ficar top para caramba de verdade que isso meu Deus do céu é o mini-aranha né meu Deus do céu velho velho olha como tá o beco olha como tá o beco olha como tá o beco aranha pelo amor de é velho olha como tá a minha cara aí eu quero saber como é que tá o beco aí é o gaúcho não pagou nada porque a área já falei para vocês essas brigas que vocês têm que vocês dois isso tem que resolver isso cara é melhor que quer resolver com ele cara mas aí eu boto ele no pé junto Para quem não sabe o que é no peixe junto, o aranha mata ele, tá ligado? Vai para baixo do caixão. Aranha, vocês tem que resolver isso aí, cara. Tem que botar essa bandeirinha para ele lá, é? É, eu botei porque faz parte do beco, estou nem aí. Mas olha só, o que ele gosta mais? Ele deu mais de 20 bandeiras para ti. Pronto, ele foi. Tá com ciúme, tá com ciúme. Aranha, aranha, ali só tem 5 bandeirinhas, lá na tua tem mais de 20. Aranha, 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 o bagulho é o seguinte, galera. Olha só como é que está aí, olha lá. Bandeirona do Brasil lá em cima, eu quero saber. Ficou bonito ou não ficou bonito? Tô brincando. Hã? O que que tu falasse? Ficou. O que que tu tá vendo aí? Nada, filho. Deixa eu ver. Ah, eu vi. Eu vi. Eu vi. É pra quem? É pra ela? Ah, é pra você? Não, mãe. Entendi, então. Entendi, entendi. Eu tô vendo aí. Por isso que ele tá lá no fundo lá, né, cara? Na frente do vinho. Deixa eu ver. Hum, entendi. Olha, esse aqui é irmão. Que D desse? Que D desse? Ai, tem muito. Ô, ô. Tu presta atenção em mim aqui agora. Presta. Meu. Eu que te ajudei, cara. Eu que te ajudei. Eu que te ajudei. Bom, galera, é o seguinte. O beco sim tá decorado, tá? Tô bem, tô bastante feliz em a gente ter conseguido decorar. Ó, já deu. Se não, depois quando o Brasil fizer igual, não vai ter. Deixa aí. Galera, ainda faltam algumas coisinhas aqui. A gente ainda vai ver o que sobrou de bandeira aqui. Mas, mano, olha isso, velho. Olha isso, mano. Olha isso. E tem mais. Tem mais. A gente vai fazer a bandeira aqui no chão. Quem que vai ajudar? Nós temos que conseguir um patrocinador pra pagar a tinta, né? Nossa. É verdade. Ô, Suvenil. Ô, Suvenil. É, tem que... Vamos ligar pro Suvenil. Vamos ligar pro Suvenil. Marca de tinta. Marca de tinta aí. Vai ligar. Mas tu conhece os caras. Ô, Efson. É, Efson. Não, não. Aqui é o seguinte, cara. É, precisamos pintar um belo... E nós estamos pra lá. Tu consegue aí um esquema aí... Pelo menos aí pra nós gastar aí uns dois mil reais. Não tenho dois mil, cara. Não tenho dois mil. Porque essa pintura nossa aí vai custar pelo menos uns seis mil reais. Aí tu banca dois e eu banco quatro. Pode ser, não. Tu tá com a bala na agulha? Caralho. Caralho. Tu tá ficando doido? Que eu vou gastar doido. Eu quero pintura pra ficar... Pronto. Pronto. É... Se nós ganhar... É... Quatro... Caralho. E pro outro quatro anos essa pintura tem que ficar. Ha, claro. A pintura vai durar pra essa copa e pra próxima. Bom, galera. É isso, tá ligado? O banco tá decorado. A gente ainda vai terminar de fazer umas bagulhinhas ali. Mas, mano. É isso. Se você não decorou sua casa ainda, tá esperando o quê? Que eu já decorei o beco. É nóis. Um beijo, um abraço e... Fui! 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 Fui!